Custando R$ 13.000, ela é a moto Custom 150 cilindradas mais barata que está indo embora do Brasil. É americano, eu sei que você já deveria saber dessa aí, mas nós temos agora a nova Shopper Road 150, nova não né, já está um pouco velhinha né, porque já está aqui no Brasil há muitos anos, inclusive é a moto Custom de baixa cilindrada mais vendida no Brasil, só fica atrás da Meteor 350, fica até na frente das famigeradas Classic e Hunter 350 da Royal Field. Mas o fato é que essa moto entra em promoção de acordo com vários canais aqui no Brasil, vários sites né, de notícia de motoca, e a notícia é, não é oficial, mas ela está indo embora antes do final do ano, ou no finalzinho do ano, porque essa moto, ela não homologa mais. E a notícia boa é que vem a sua substituta, ou pelo menos está aventada a possibilidade de que ela será substituída pela sua irmã mais nova, a GZS 150. Vamos falar um pouquinho dessa história toda, porque além das motos que nós já temos garantidas aqui para o mercado nacional em 2024, tem novidade da Raul Ju vindo por aí, além de outras motos né, vamos falar um pouquinho sobre isso americano, mas antes quero pedir para você cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral aí para a gente. Americano, se você puder e se você quiser, participa do sorteio da minha moto da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, linda, maravilhosa, ano 2015, uma moto que você, ao participar do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube, ainda faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, bora para o vídeo. Americano, várias revistas do Ram, mas eu vou trazer aqui a reportagem na tela com vocês da revista Motociclismo, que fala o seguinte, Raul Ju anuncia campanha promocional para seis modelos no mês de abril, e o legal dessa história toda é que dentre esses seis modelos, né, que nós temos aí a Raul Ju Lind 125, né, que é um scooter, nós temos também a Raul Ju VR 150, que é outra scooter, na casa dos 16 mil reais, e nós temos no meio dessa história toda, ela que é sucesso de vendas aqui no Brasil, moto que substituiu a Suzuki Intruda 125, como assim americano? Uai, eu não sei se você sabe dessa história toda, mas a Raul Ju é uma consignária da Suzuki, é, meu amigo, a Raul Ju é uma marca chinesa que tem um esquema de joint venture com a Suzuki, e é exatamente por isso que ela tem essa parceria com o grupo JToledo, né, ou JTA, que detém os direitos de comercialização da marca Raul Ju aqui no Brasil. O fato é que a Shopper Road é uma moto que, quando você olha para ela, você vê que ela se parece muito com a Suzuki Intruda 125, porque basicamente a estrutura da moto é exatamente a mesma, né, e como nós estamos na fase de mudança de Promote, né, estamos indo para o Promote fase 5, o que acontece nessa fase é que nós vamos ver, até o final do ano americano, muitos modelos, tá, de marcas, inclusive renomadas, que não mais irão homologar na fase 5 do Promote, que começou lá no dia 1º de janeiro do ano passado, de 2023, e termina, né, esse processo de homologação das motos novas, mas também das motos que já estão em atividade, daqueles modelos, eles têm até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, lá no ano de 2025, essas motos, elas não mais poderão estar por aqui, zero quilômetro usada, obviamente você pode ter, porque você já comprou essa moto lá no passado, mas zero quilômetro não faz parte mais da marca, né, ou de outras marcas, e essa moto será descontinuada. Óbvio, não é oficial ainda, não tem uma manifestação oficial da Raul Ju, mas nós sabemos que ela não passa mais nos testes de homologação aqui no Brasil. E para substituir essa moto, né, havendo essa possibilidade de que outra moto virá, que é bem parecida com ela, trata-se da Raul Ju, a GZS 150, essa moto que tem até mais cara de moto custom, né, cara, com injeção eletrônica, freadisco nas duas rodas, tem roda de liga leve, vem com bauleto lateral, vem com esse guidãozinho que lembra muito o guidão das famigeradas Virago 250 e 535, aquele guidãozinho de chifre de boia, vamos colocar assim, e uma moto que certamente vai enriquecer muito esse mercado da 150, que é um mercado que está basicamente sendo atendido apenas pela Raul Ju, com a Shopper Road, que ainda não saiu de linha, e com a Master Ride 150, que continua em linha, né, e todos nós estamos também, né, esperando, né, há muito tempo, né, que o grupo JTZ, ou JTA, vamos colocar assim, caia na real e coloque também a TR300, essa moto linda, maravilhosa, que já foi lançada no mercado chinês, e que certamente daria muito trabalho na competição aqui no Brasil, principalmente com as motos da Royal Field, né, a Super Meteor, aliás, a Meteor 350, a Classic e a Hunter 350, mas também com as novas motos da Shinerai, em parceria com a Lifan, que estão confirmadas aí, a Denver 250, que seria a Lifan V16, a Titanium 250, que seria a Lifan V16S, mas também a K19, que será lançada agora, no mês de julho, que é a Lifan K19, que aqui no Brasil receberá o nome de Iron 250, com 27.9 cavalos de potência. E você está esperando uma motinha custom de 150 cilindradas aí? Eu acho que a GZS chega antes da partida definitiva da tão bonitinha, né, que conquistou o mercado nacional, a Shopping Road. E você, o que você acha dessa história toda? Conta aí pra nós, americanos. Chegou até aqui, cara, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Um abraço pra você, excelente semana aí, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.